Começa agora, show de basquete na Bola Esportiva. O Sávio me derrubou, não teve tempo, tive que colocar a vinheta mesmo assim, Morales. É brincadeira, viu? É brincadeira, garotinho. Pão! E agora falta, né? Falta agora por favor do Flamengo. O Robinson teve que cometer a falta em cima do Balbi para parar o ataque do Flamengo, salvar o cronômetro, mas possivelmente dar dois pontos para a equipe do Flamengo com o seu armadouro mágico na linha do lance livre. Vamos ver como está o Franco Balbi no jogo de hoje. Treze pontos e oito assistências. Olivinha, treze pontos e nove rebotes. Leodemétrio, oito rebotes e cinco pontos. Agora cabe mais um ponto do Franco Balbi. Chegando ao décimo quarto ponto dele no jogo. Meia cinco a setenta. Vai o Franco Balbi, gelado, lá dentro. E agora sim pediu tempo pro Bruno, agora eu não vou rodar o tempo mais não. Não vai ter vinheta agora não? Não vai ter não, eu fui trollado, ó. Agora vai entrar o Faustão, só de... Faustão para o Ícaro, Faustão para o Ícaro. Errou! O Bruno me trouxe. Oi, chama o Falunzi, ô. De Ézio para Ícaro. Vinte e um a oito nesse quarto aí. As defesas nos três quartos aí. Estão deixando aí um adversário fazer pôr. E agora o Corinthians. É, o Corinthians, Gabriel. O que parece que o Flamengo, o Corinthians, quando o Vol inicia o jogo, tanto no primeiro como no terceiro quarto, veio muito forte. Mas quando o Gustavo de Conte consegue parar e organizar, parece que o Corinthians some em quadro. Com essa leitura, mesmo, eu tô... Além do Gustavo acertar um pouco mais, aí a gente tem os jogadores do banco de reservas do Corinthians vindo muito mal na partida de hoje também. O Quinteto, que a gente viu começar ali o terceiro quarto, que tinha o Fischer, que não tinha Nedvich, não tinha Fuller, não tinha Pecos. O Humberto jogando muito bem, o Tajman dominando, tanto na defesa quanto no ataque. Aquele Quinteto era muito bom pro Corinthians, mas aquele Quinteto não consegue jogar 20 minutos. E a partir do momento que o Bruno teve que começar a rodar um pouco a equipe, o time sucumbiu, o time parou de ser tão efetivo no ataque. A defesa também falhou quando o Tajman sentou um pouco no banco de reservas. E aí o Flamengo é um time que os cinco jogadores são muito bons. a qualidade do time, não tem o que discutir e conseguiu. Sempre tá ali perto no jogo e quando o Corinthians vacilou, tomou a liderança. Fischer, pra três pontos, que sextaça! O Corinthians já tenta fazer a marcação, pressão, 68,71. Meu amigo! A última aposta vai ser do Corinthians. Fischer e Balbi na marcação. Gasta o tempo com o Balbi. E o Bruno pode pedir tempo. E o Bruno pode pedir mais um tempo. Balbi rodou pra Jonathan. Trabalha. Recupera o Humberto. Faltam sete segundos. Tem que ver que tem a jogada. O Fischer pede o desesperado, mas é que comete a falta. O Rafa Mineiro. Inteligentíssimo, Mineiro, nessa jogada. Porque o... O... O Robson ia fazer o passe pro Fischer tentar a bola de três pontos. Só que com essa falta, o Robson só pode fazer dois no lance livre. E não ter como o Corinthians passar nessa posse. Agora o Marquinhos reclamou assentosamente, como o Fischer reclamou no primeiro quarto. Ele não deu técnica. A gente tá vendo realmente uma confusão aos árbitros. Pediu pro Bruno Saviani, que tá louco da vida, aí pedindo a falta técnica. Pediu pra ele se afastar. Mas o Marquinhos aqui quase voou na quadra. O que pode acontecer é o Corinthians converter o primeiro. O Tracy tentar ali pra um rebote, um eventual. Eu acho que ele vai marcar essa técnica, viu? Mas uma técnica atrasada, é isso mesmo? Eu acho que ele vai marcar essa técnica. E como fica isso aí? Aí é um lance e fundo bola. O Bruno é louco de pedir tempo com três segundos. Espera jogar, ó. Vai vir pro monitor. Vai vir pro instante replay. Pra ver qual que é a marcação da jogada. Eu creio que ele vai ver se o jogador do Corinthians e o técnico pediram tempo antes da falta ocorrer. Porque aí tem o pedido de tempo e é lateral bola pro Corinthians sem os lances livres podendo converter uma bola de três pontos. Aí volta o cronômetro. Perfeitamente. Deve subir ali por uns cinco segundos, seis segundos, se houve mesmo, desse pedido de tempo antes da falta cometida ali pelo balbo em cima do Robinson. E o Guilherme Maranho vem conversar aqui na mesa aí pra ver se vai dar falta técnica ou não. E do outro lado o Ramiro conversando com o Gustavinho. Eu acho que ele vai marcar essa técnica, mas os lances de bonificação. Rapaz, aí... Desce pra cá... A culpa é do Luciano Márcio, viu? Quem... Esses pés frio aí que a polha arruma, rapaz. Mamãe. O árbitro ali tá conversando. O trio que apita o Gustavinho tá... Agora o Gustavinho tá ali pra tomar uma água. O Gustavinho tá mais vermelho que eu aqui na cabine. Imagina o calor lá embaixo com o jogo sendo decidido no final. Aí marcou a técnica, né? Marcou a técnica. Ih, rapaz. Ó, não sei os números da Mega da Virada, viu? Não sei. Ó o Gustavinho ali na comissão. Ó, eu falei que até a prorrogação pode ter. Ó o Gustavinho. E se o Gustavinho reclamar, pode ter uma outra técnica. Que seria expulsão também, né? Sim. E aí agora o Corinthians então tem um lance livre com o Fischer e depois os dois do Robinson. Pode empatar o jogo aí na linha. Ah, mãe. Meu amigo. Se as canas acontecem com o Corinthians. Ih, já era. O Fischer mete uma bola do emblema do Corinthians no meio da quadra. Mete uma outra bola aqui. Colocou na tabela de três e é o lance livre. Agora perde tempo. O Bruno, você vê? Não. Pede tempo o técnico do Flamengo. Salve de Conte. O Fischer tá inconformado ali no banco de reservas que ele acabou de perder esse lance livre. E ele que é o cobrador, né? Porque a falta técnica você pode designar qualquer jogador pra bater. Ele bateu no peito. Melhor jogador do Corinthians ofensivamente no jogo de hoje. Como a gente falou, colocou cinco bolas de três, duas incríveis. Mas o lance livre ele não conseguiu converter. É o cara que tá mais on fire no jogo, né, Gabriel? A escolha foi correta. A escolha dele bater no peito e falar que vai bater o lance livre. O técnico concordar com isso. Não tem como discutir. A gente realmente não espera que o jogador do calibre dele, com a partida que tá fazendo, errer uma bola dessa. E a maior pontuação do Flamengo, você vai pegar os números de pontos do Flamengo, quase todos os jogadores chegaram na casa de duplo-duplo. Duplo-duplo não. Dois dígitos de pontuação. Agora, do Corinthians é só o Fischer, então não tinha outra opção. E é o melhor arremessador da equipe que tá em quadro. O Fuller não estava, então realmente não tinha outro jogador pra você designar pra esse lance livre. Acontece, né? Se você, o Salviani, você ia tentar aquela jogada de tentar acertar o primeiro lance livre, errar o segundo, tentar pegar o rebote e matar o jogo? Matar o jogo de volta. Eu diria pro Robinson acertar os dois. Falta rapidíssima na saída de bola do Flamengo. Espero os próximos dois lances livres da equipe do Gustavinho. E aí, tenta no último ataque. Eu acho que você conseguir um rebote ofensivo nessa altura do campeonato, no lance livre, é muito difícil, uma estratégia muito arriscada. Tem tempo a equipe do Corinthians, Anzio? Pode pedir mais um tempo pro Gustaviani. Patricio Robson, erro, primeiro lance livre. Agora tem que errar, agora não tem opção. O Blake Griffin e Itaquera falham no momento decisivo. Como o lance livre ganha jogo, né? Tá aqui a prova cabal. E o fundamento do Corinthians foi horroroso. Erra o segundo lance livre. Posso ativar pro Flamengo, faltando 2.5. Agora é torcer pro Flamengo também errar. Se errar os dois, temos um jogo. Se não... Se o Flamengo acertar o lance livre, já era. E o Humberto tá fora. Humberto... Três segundos também, né? Humberto fora. Vai pra linha de lance livre. O Rafa Mineiro torcendo no Corinthians e já começa a se despedir do Flamengo Marques. O último jogo da temporada aqui na Casa Corintiana. Vai pro lance livre o Rafa Mineiro. Concentrado. A torcida do Corinthians começa a fazer vaia. Rafa Mineiro é o primeiro lance livre. Errou! Vai pro segundo lance livre o Rafa Mineiro. Concentrado. E vai pedir tempo o Bruno se pegar o rebote. Vamos pro Rafa Mineiro. Vai o Rafa Mineiro. Bate bola. Concentrado. A torcida vai, ó. Acaba acertando o Rafa Mineiro. Bruno saiu no pé de tempo. Agora com... O Gabriel, faltando 4 pontos, ó. 4 pontos com 2 segundos. É muito difícil. Eu diria que é impossível. Acho que nem se o Red Miller estivesse nessa quadra ele conseguiria. Ah, mas como diz nosso amigo bom e velho, Ivan Marconato, que está lá na São Silvestre, a partir das 7h30 da manhã com a cobertura na Rádio Polo Esportiva, o basquete é o jogo do café. Tá na Morales, então? Tudo pode acontecer. Assina embaixo. A gente já viu cada coisa nesse ano aqui. Agora é uma bola rápida pro Fischer. Dá uma nova chance pro seu armador acertar uma daquelas bolas malucas de 3 pontos e ver se vai sobrar um tempinho no relógio pra conseguir cometer a falta, pegar a bola novamente e tentar uma nova cesta. É, o torcedor do Corinthians já picando a mula, dando ar aqui no Parque São Jorge. Como diz o ditado popular, já era. O Corinthians não está acreditando na sua equipe. E tem que pegar o arzinho também, né? Aproveitar, porque... Pelo amor de Deus. Já não acreditava nos jogos da final da Liga Paulista, da Liga Sul-Americana. Agora no NBB, a torcida é totalmente desacreditada. É. E esse resultado é mostrando a força do Flamengo. Flamengo, se conseguir a vitória, é uma vitória importantíssima fora de casa. O Corinthians coloca em quadro agora Fischer, Nesbitt e Bezaro. Vamos lá. Últimos instantes. Ficar no Fischer. Fintou, vai pro tiro de três. A bola bate, o Norte não cai. Final de jogo. O torcedor do Corinthians aplaude a sua equipe. Pela raça, pelo empenho, pela determinação. Só que hoje não deu. Vitória do Mengão! O Flamengo vence. O Flamengo mantém a sina de nunca perder para o Corinthians no NBB Caixa. Agora, quem vai comandar esse pós-jogo, lá de baixo, trazer as entrevistas, os principais detalhes desse grande jogo é ele, Ezio Alessandro Sadu, que já está ali, ó, na boca do vestiário, só esperando os jogadores passarem. Certo, Ezio? Certo, meu querido Ricardo Dias. Vamos esperar que os... Vamos esperar os jogadores aqui se confraternizarem, esperar a autorização da televisão do amigo Livaldo e Desilo, que desde já agradeço a banda da liberdade que tiveram aqui na tarde de hoje no ginásio Flamengo Marques. Uma partida muito difícil, digna de duas camisas de peso e o Corinthians realmente mediu forças de gol para igual e acabou realmente permitindo no final, mas fica aí a menção, aí o... Ó, o Bob, o Bob está vindo aqui, né? É, ele mesmo. Certo, ele passando aqui, também a Olivia, também, que não tem... Olivia aqui, rapidinho, vou falar com Olivia aqui também, que está começando a pensar o professor, vamos até aproveitar aqui o Olivia também. Olivia, primeiro, boa tarde, parabéns aí pela... pela garra, pela determinação, pela raça, né? Mostrando que pontua, o Flamengo tinha, de duas grandes camisas, e o Flamengo termina, vira o ano, o líder do NBD e vai forte também para o Super 8. Parabéns. Bom, obrigado. Realmente, era um objetivo que a gente tinha, terminar o ano com uma vitória, terminar na liderança do campeonato e com bastante confiança para o Super 8. Acho que a nossa equipe está pronta, está motivada, está animada, está vivendo um bom momento. Acho que a gente conseguiu demonstrar isso aqui dentro, vencendo essa partida difícil contra a equipe do Corinthians. A gente sabia que ia ser uma guerra e a gente veio pronto para esse tipo de jogo. graças a Deus e tudo certo para a gente e mais uma vitória. Eu falava guerra facilmente descrita e no sistema defensivo de ambas as equipes que teve quarto que uma das equipes alternando não fez 10 pontos. Então, realmente, foi uma guerra principalmente no quesito defensivo. Bom, sem dúvida nenhuma. Acho que, realmente, foi uma guerra muito grande aqui dentro da quadra, todo mundo querendo sair com a vitória. A vitória era importante para as duas equipes. Então, acho que todo mundo está de parabéns pelo trabalho que foi feito. as duas equipes aqui lutaram até o final e a vitória veio para o nosso lado. Graças a Deus. Está aí o Olivia fazendo conosco. Vamos falar com o Berto e daqui a pouco o Marquinhos está aí também, né? Fechando o... O Bacar Fischer está lá também, né? Vamos ver aqui. O que tem para dizer aí o jogador da equipe? Corinthians aqui. Ué, você está falando com o Tajima atrás de você. O Tajima está atrás de mim aqui? Vamos falar com o Tajima aqui. Jogaço dele, hein? Jogaço. Vamos aproveitar o Berto que está passando aqui. O Berto está falando conosco aqui. o pessoal da Pós-Exportiva Humberto I. Parabéns pela partida de hoje. Igual para igual com o líder do campeonato. Estou dando aí a linha de tua cara ali. Até o nosso narrago aí arruma as complicações contra a arbitragem. Algumas... Usando falta técnica. Entre em quadra também, né? Mas como você pode escrever o ano de 2019 do Corinthians e a partida de hoje? Acabei de... Gente, cara, a arbitragem não respeita o Corinthians. Por favor de Deus, cara. A gente... Os deputados que não são faltosos pro lado dos caras, eles apitam e aqui acontece... Desculpa o palavrão, mas é de ficar realmente frustrado, velho. A gente não perdeu o jogo por conta da arbitragem. Fizemos um grande jogo, sim. Erramos alguns detalhes no segundo tempo que acabou prejudicando a gente. Tomamos 24x7. no segundo tempo. Não me engano, de quinto. Sim. O Corinthians... Vou falar a arbitragem. Acho que isso tem que partir da diretoria do Corinthians. No final do... Não cobrar a mesa. E falta... apelar mais a gente. Apelo a diretoria do Corinthians para que ligue na Liga Nacional enquanto o Corinthians não vai conseguir ganhar jogos de equipes grandes como o Flamengo. Porque chega no final do jogo o arbitragem só tem de apitar para eles. Mas enfim, fizemos um grande jogo, fizemos um grande ano. Chegamos a fazer duas finais. Claro que queríamos ser campeões, mas infelizmente o basquete é assim. Basquete pune quando você erra. A gente errou na final do Sul-Americano, erramos na final do Paulista e acabamos perdendo os dois títulos. Agora é tentar separecer um pouquinho, descansar. O ano já começa no comecinho de janeiro e a gente tem o Super 8 pela frente. Somos unir forças com a nossa família descansar um pouquinho para que ano que vem a gente possa voltar, voltar melhor e conseguir o primeiro passo do Super 8 e seguir adiante no NBB. Pode ser uma conquista pessoal do Humberto no meio de tantas estrelas no meio do Corinthians e você ser considerado uma das figuras mais carismáticas no meio da torcida, uma das figuras mais queridas, remanescentes da Liga Ouro. Como que você recebe todo esse carinho da torcida e talvez o jogador que tenha realmente mais identificação com a torcida do Corinthians no momento do basquete? Fico feliz, fico feliz. Sei que preciso melhorar muito ainda. Não venho fazer um ano tão bom. Tenho oscilado demais. Alguns jogos bem, alguns jogos maus. Mas o que não tem faltado para nós é trabalhar, cara. A gente tem trabalhado. A gente está no momento ruim, mas a gente tem trabalhado, 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 trabalhado. A gente não tem perdido os jogos por falta de vontade, por falta de trabalho. A equipe tem se dedicado muito. Fico feliz muito com o carinho da torcida. Sou muito grato da torcida do Corinthians. É um clube que eu aprendi a amar, que eu aprendi a gostar. É que se acabar igual o Bruno Henrique falou aos Flamengo, eu também faria um contrato vitalício com o Corinthians porque é um clube que eu gosto demais. Eu adoro todo mundo que está aqui. Fico feliz aqui. Mas, enfim, o Uniforcer agora, o General está aí. Vamos que vamos para o Super 8 e para o Super 8 do MBB. Obrigado, vai sendo o amigo Humberto aí fazendo um pouco mais da nossa transmissão aqui. Vamos ver aqui o Fischer também. Quem está vendo o Flamengo? aí se vocês identificarem, vocês me falam. O Corinthians que vai para o Super 8 agora. Cara, eu acho que é o primeiro semestre do Corinthians, né? A gente veio do ano passado de nem disputar os playoffs do Paulista. Eu acho que a gente disputou um playoff no NBB contra o Flamengo onde o nosso time era muito abaixo e a gente montou, a gente subiu de patamar esse ano, né? E nossos objetivos estão sendo concluídos. Que foi a final do Paulista, a final do Sul-Americano, Super 8. Ganhar é uma outra questão, mas a gente está chegando para disputar títulos. Então é isso que o Corinthians queria, é isso que a diretoria queria, é para isso que o time foi montado. Eu vejo um saldo muito positivo. Eu falo que o baque do Sul-Americano foi muito grande para nós, a gente sentiu muito. Deveríamos ter ganhado sim, mas o esporte um ganha, outro perde. e eu acho que a cara do Corinthians tem que ficar são os últimos dois jogos que a gente teve, é o Minas e Flamengo. A gente teve um espírito muito bom, a gente jogou muito bem e a gente perdeu para grandes equipes. Isso acontece, isso é um esporte, não dá para ganhar sempre. Então, mas isso, acho que fica uma imagem de que a gente pode jogar de igual para igual qualquer um. A gente, Flamengo, a gente tinha a chance de empatar ou até de ganhar, boa parte do jogo a gente ficou na frente, mérito deles, são o atual campeão, o atual líder. Mas agora a gente tem que descansar um pouco, foi um semestre muito, muito, muito pesado. Descansar, ficar um pouco com a nossa família, com os nossos amigos e voltar ano que vem muito forte, a gente vai ter um Super 8 logo de cara que vai ser uma pedreira, acho que, dependendo da classificação, mas acredito que é o Flamengo mesmo, fora de casa, a gente tem total chance de segundo turno aí, a gente está vendo como campeonato de tarde e ir para o nosso próximo objetivo que é ganhar o Super 8 e terminar o segundo turno entre os quatro. A agressividade no poste baixo, a intensidade, muita velocidade também, apesar que aí teve muitas equipes aí que não passaram de 10 pontos, você concorda? Dá para se dizer que a defesa fez a diferença no jogo de hoje? Ah, está vindo sendo, essa é a nossa característica, o melhor ataque do campeonato fez 72 pontos, sendo 22 no último, mas a gente vê o terceiro ele fez oito, então é isso, esse é o nosso lema, acho que a gente está ajustando essa intensidade, essa agressividade com inteligência, mas antes de a gente toda hora pressionar, pressionar, pressionar e ficar tomando corte, então acho que a gente está crescendo como um time, tem todo um, seis meses de campeonato ainda, tem muita coisa para acontecer e a gente está atingindo nossos objetivos, acho que isso é o mais importante. está aí o Ricardo Fischer fazendo um pouco conosco aqui, todo mundo foi para a quadra, a Olivia Thalys já falou conosco também, talvez você ache o Gustavo de Conte, Gustavo de Conte não está aí também, identificam mais alguém aí para fazer essa encerramento aí de transmissão do show de basquete, como diria o nosso querido Paulo Arnaldo, Hugo Milhouse. Termina agora, show de basquete na poliesportiva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho